Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Desbrava Rio e hoje eu vou falar de um assunto que eu sei que você gosta não importa se você é trilheiro, sobrevivencialista, bushcraft não importa em qual meio do mundo outdoor você está inserido se você gosta de uma aventura, então você gosta também de lâminas e hoje eu vou estar mostrando a minha coleção de lâminas e quem sabe tem alguma aqui que você tenha ou então que você quer ter então desde já, já peço logo para que você assista o vídeo até o final para conhecer todas as minhas lâminas, beleza? E antes de mostrar a minha primeira lâmina, eu quero te pedir aquela gentileza aquele favorzão que não vai te custar nada pelo contrário, você só vai ajudar, ajudar aqui o canal Desbrava Rio como? Dando um like aqui embaixo ou então se inscrevendo se você ainda não é inscrito se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações dá aquele like que eu sei que você vai gostar porque esse vídeo está maneiro, estou mostrando todas as minhas facas e aproveita e me segue lá também no Instagram, no Facebook lá já tem fotos dessa minha coleção aqui já, há muito tempo e você estava perdendo isso e não só no Instagram já tem fotos dessas minhas facas aqui e canivetes também como também no YouTube no YouTube eu já fiz um vídeo da minha primeira lâmina já fiz um vídeo das minhas três favoritas que esse já é antigo e também fiz também um vídeo mostrando as minhas lâminas mais recentes do ano de 2019 olha só quanto tempo já tem e se você acompanha aqui o canal então você vai sentir falta de um um canivete que eu tinha e eu acabei perdendo durante uma aventura lá na Pedra da Gávea ele acabou caindo no meu bolso e eu acabei nem percebendo que eu tinha perdido ele só fui perceber quando eu cheguei no final da trilha eu perdi esse canivete mas o dia que eu tiver uma oportunidade eu vou comprar um outro canivete daquele que eu gostava muito então vamos lá para começar a mostrar para vocês a minha coleção eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar novamente para vocês a minha primeira lâmina que foi essa daqui é uma tramontina essa daqui cara quem não conhece essa faca aqui é uma tramontina ficha é uma faca de pesca da tramontina olha só cara ela me acompanhou durante muito tempo essa faca aqui eu comprei quando eu era escoteiro quando eu era escoteiro devia ter o que? sei lá acho que uns 10 anos eu comprei essa faca aqui cara ela me acompanhou durante muito tempo ela perdia o fio aí eu levava para um cara para molar aí ele amolava acertava o fio dela de novo porque eu cortava tudo com ela é e ela como não tem uma espessura muito grande né então ela acabava perdendo o fio fácil então aí eu já fiz vários dentes nela vários dentes nela cortando bambu essa serrinha aqui funciona funciona de verdade cara e ela me quebrou o galho e até hoje eu de vez em quando ainda uso ela mato a saudade dela usando ela tá vou deixar aqui e então já que eu mostrei essa lâmina aqui que é bem antiga cara tem para mais de 20 anos pô muito mais de 20 anos então eu vou mostrar umas que eu herdei herdei da minha avó cara minha avó não sei por que minha avó tinha essas lâminas né mas ela tinha e quando ela faleceu eu herdei essas lâminas guardei comigo uma é esse punhal aqui ó tá vendo é um punhal tá até já meio enferrujado tá vendo ele não corta ele só só fura mesmo tá e minha avó tinha esse punhal eu guardei de lembrança tá tá aqui e também esse essa mini faca aqui também é um chaveiro tá vendo aqui ó é uma mini faca ó imitação de uma boa bem pequenininha tá tem o cabo rosa essa faquinha aqui também era da minha avó e este canivete aqui ó este canivete que eu já usei em algumas aventuras minha também já levei como mais uma faca aí ó tá vendo bem pequenininha corta bem então é de aço inox aqui não sei mas eu acho que é o cabo é de osso é trabalhado é claro né então tem essas três lâminas que eram as lâminas da minha avó então já que eu mostrei aqui os canivetes vou mostrar um outro canivete também que foi o meu primeiro canivete eu mostrei a primeira lâmina agora eu vou mostrar o meu primeiro canivete que foi esse daqui é uma imitação de Vitorinox olha o símbolo aqui embaixo tá vendo parece o símbolo da Vitorinox deixa eu mostrar aqui pra vocês mas não é Vitorinox ele já tá bem velho eu achei esse canivete esse canivete aqui eu achei ó tá vendo aqui tem a lama tá bem enferrujada já tentei tirar o ferrugem dele várias vezes mas sem sucesso tem todas as funções de um Vitorinox saca-rolha chave philipse é furador de couro tesoura aqui ó tá vendo tem a tesoura só que ele precisa ser ter uma manutenção muito boa e qualquer dia eu vou arrumar um jeito de fazer uma manutenção boa nele tá e já que eu tô falando de um canivete parecido com o Vitorinox nada mais justo do que mostrar um Vitorinox tá aqui ó meu Vitorinox se você acompanha o canal de Brava Rio você já viu ele em algum EDC meu tá vendo tá aqui esse Vitorinox tá bem completinho direitinho tem todas as funções a faca tem até aqui ó no canto a pinça tá tem a pinça e do lado de cá cadê aqui tem o palito tá que são as duas primeiras coisas que normalmente as pessoas perdem né tá aqui então meu Vitorinox que ainda me acompanha eu ainda faço algumas aventuras e uso ele e aqui do lado uma outra digamos imitação do Vitorinox que é esse multiuso aqui da esse canivete multiuso aqui da da Gepardo ó aqui que eu também uso ele bastante atualmente é ele que eu uso no meu no meu chaveiro no meu EDC tá aqui também tem tesoura tem as facas tá tem uma serrinha aqui ó também ele é bem parecido com o Vitorinox e com custo bem 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 mais baixo do que no Vitorinox tem esse outro aqui que é esse daqui é o mais simplesinho que tem que não nem tem marca é um xingling aí qualquer que eu comprei também na época eu comprava desse canivete aqui pra dar pro pessoal do meu clube lá do desbravadores eu comprei alguns pra poder presentear eles em umas atividades aí acabei ficando com ó ele tem a faca tem poucas funções só tem essas daqui ó tá vendo abridor de lata garrafa faca chave philips e saca rolha na realidade saca rolha hoje em dia não tem nem muita função né a gente quase não usa e tem um outro Vitorinox aqui esse Vitorinox aqui ó é bem pequenininho ó bem pequenininho dá pra ser usado como chaveiro também eu uso ele as vezes no meu EDC muitas vezes eu usei ele no meu EDC aqui ó tem a tesoura e tem a lâmina tem uma lixa e só ó aqui ah e tem a uma pinça também tem uma pinça esse esse daqui ele tinha também o palito de dente mas o palito de dente eu perdi eu acabei perdendo tá então esses são os meus canivetes multiuso eu tenho um, dois, três, quatro cinco canivetes multiuso tá tá aqui e já que estamos falando de multiuso agora vamos falar dos multi-tum que são os alicates multifunção né aqui eu tenho esse daqui xingling também tem muita coisa xingling cara aqui ó ele é pequenininho também já já fez parte dos meus EDC ele é bem funcional cara funciona bem nunca me deu problema não tem folga ele tem uma lanterninha aqui ó mas só que a lanterninha não tá funcionando porque a bateria acabou e eu não consigo achar mais da bateria dele é uma bateria bem pequenininha mas eu vou continuar procurando vou achar é aqui ó tem uma serrinha tem a chave Philips tem a chave de de boca tem uma um abridor de lata de garrafa e aqui ó e a lâmina e a lâmina tá aqui ó tá vendo consegue ver ó isso e ele também já me quebrou bastante galho também além do né do próprio alicate o cortador de de fita aqui ó que ele não é ruim não é ruim mesmo cara eu gostei bastante e eu acho que se eu vier eu vou comprar um outro desse o dia que eu tiver oportunidade de achar e aqui o meu multitool principal que é o meu multitool da maquita aqui o meu multitool da maquita né que é bem mais parrudo ele andou quebrando algumas peças mas nada de que a altere as funções dele o que quebrou foi mais o o a parte preta que tinha aqui que era é mais enfeite mesmo né era mais de enfeite então acabou quebrando era um plásticozinho aí tá com a ponta queimada tá vendo essa ponta queimada que eu peguei coisa no fogo com ele acabou queimando a ponta e se você quer ver mais detalhes desse multitool aqui eu tenho um vídeo só falando desse multitool tá ok tá aqui o multitool da maquita que já foi prêmio até da rifa aqui do canal de esbrava rio né se você acompanha as nossas rifas você com certeza já viu esse multitool aqui deixa eu mostrar aqui mais uma outra coisa aqui simples mas que eu achei bem interessante e é bem legal pra EDC que é esse cartão aqui esse cartão aqui é um cartão canivete um cartão faca aqui você gira aqui eu tenho uma peça aqui pra você girar e solta a lâmina aí quando você solta a lâmina você monta uma faca uma pequena faca olha olha que legal aí você acaba montando uma pequena faca exerce bem a função que é cortar uma faca acaba tendo uma pegadazinha legal porque essa ponta aqui acaba te dando uma segurança aqui tá vendo que é mais alta acaba te dando uma leve segurança aqui em cima tem um tem um um grip né aqui ó que acaba segurando teu dedo também ó pra quebrar um galho cortar ali uma laranja serve tá então ele bem legal achei interessante eu comprei baratinho também um produto é chinês não sei se é chinês eu acho que é não tem nem a marca é Sincline Sincline eu acho bom tá aqui achei legal e comprei se você ver uma faca e achar legal um preço bom cara não se pergunte compre ela que cara de repente de repente ela quebra um galho pra você quando você menos espera e foi o caso dessa daqui ó essa daqui eu comprei quando eu fui fiz uma viagem pra Petrópolis uma cidade aqui no Rio de Janeiro aí eu passei por uma tabacaria cara vi essa faca gostei cara achei ela muito bonitinha tá vendo ó a lâmina é preta né estilo Boeing também aqui acabei comprando foi baratinha cerca de 30 reais ó comprei tá aí ó quem sabe um dia que quebra um galho né porque se você é um cara que gosta de trilha gosta de fazer trilhas em parques estaduais municipais federais você sabe que você não pode levar facas muito grandes você tem que levar canifetes ou facas tão pequenas né isso é é por causa da questão de cortar lenha cortar árvore essas coisas assim então é proibido nos parques então você tem que levar coisas pequenas então essa daqui é uma faca por exemplo que você pode levar pra uma trilha que você no máximo vai cortar uma laranja uma maçã vai cortar uma fruta entendeu então ela vai te servir bastante tá e outra uma que você não pode levar é claro se você for entrar num parque estadual federal se tiver fiscalização principalmente porque eles vão te pegar e vão te multar é um facão e esse daqui é o meu facão é o facão da Tramontina quem não conhece o facão da Tramontina esse daqui é 14 polegadas já tá bem velhinho bem surrado todo enferrujado eu uso ele aqui no quintal já não acampo mais com ele dificilmente eu levo ele eu tô até pensando em comprar um outro facão desse da Tramontina pra poder se caso houver uma necessidade eu levar ele pra um acampamento porque esse daqui já tá já tá bem acabadinho tá vendo bem acabadinho eu deixo ele até no quintal ali pendurado no quintal então por isso que ele já tá bem enferrujado assim mas vamos lá vamos continuar aqui deixa eu voltar os canivetes antes de mostrar as lâminas principais né que você já deve tá vendo aqui ó tem uma bem robusta aqui uma pequenininha de pescoço aqui que é a que tá fazendo mais sucesso agora mas vamos falar dos canivetes tem esse canivete aqui ó que é deixa eu tirar aqui agarrou aqui ó que é um canivete bem legal lembra um pouco uma carambídia lembra um pouco não é uma carambídia longe de ser uma carambídia a carambídia não é envergada pra fora envergada pra dentro tá ela faz um arco assim ao contrário né mas tem esse arco aqui embaixo ó pra colocar o dedo que lembra a carambídia né a curvatura aqui assim da lâmina se fosse invertida né lembraria mais ainda uma carambídia tá esse canivete aqui também é muito bom ele tem uma pegada muito legal e eu já usei ele pra fazer uma colher de madeira peguei um um pedaço de madeira de uma árvore e fiz uma colher tem um vídeo aqui no canal também se você depois quiser ver ok deixa eu fechar aqui ele tem uma travazinha aqui do lado né deixa eu guardar aqui também xinguiling tem este outro canivete aqui também que eu tenho aqui já tá guardadinho aqui bonitinho ó veio na embalagem muito legal tá Luatec ó Luatec aí tá o modelo aqui SLK 485 ele também é um outro canivete que já tem um vídeo aqui no canal ó tem a lâmina a lâmina estilo Tantor né aqui tem um serrilhado aqui embaixo aqui serrilhado pra fibra né clipe o camuflado de pix né digitalizado tá aqui e ele é muito legal também tem a tem a pega muito boa empurradora muito boa e ele também é um outro canivete que eu costumo levar ó tem a abertura dele assistida tá vendo e ele é bem legal mesmo cara ele é muito bom eu uso ele bastante quando eu vou pra fazer as trilhas tá deixa eu guardar ele aqui tem um aqui também ó este outro canivete aqui se você acompanha o canal de Brava Rio você já deve ter visto também esse canivete esse canivete aqui foi um dos presentes que eu ganhei do batata do batata no amigo oculto no amigo oculto que a gente fez aqui ó também tem uma abertura facilitada né vamos botar assim é um canivete também camuflado cinza e preto tá vendo ele é da Boker da marca Boker também é um canivete bem legal também ele tem uma pega boa tem essas guardas aqui tanto pra lâmina quanto pro dedão aqui serrilhado e cara é um outro canivete também que me ajuda bastante as vezes na trilha as vezes eu pego ele pra levar pra trilha também o clipe dele tá vou deixar aqui também então agora vamos às lâminas fixas né embora eu já mostrei a minha a minha ficha né minha tramontina ficha ó tenho duas lâminas da tramontina que é essa daqui e o facão da tramontina né e agora vamos falar deixa eu ver se eu vou da pequena pra grande ou da grande pra pequena deixa eu ver vou começar pela pequena que é a que todo mundo agora tá comentando que é a faca aí de pescoço da wolf essa daqui é a faca 556 da wolf é 556 por causa disso daqui ó tem essa silhueta aqui da bala da bala 556 projétil né projétil o artefato da 556 tá aqui tem um review de teste dela que ela se saiu muito bem cortou tudo que você possa imaginar quer dizer tudo que você possa imaginar não mas cortou bastante coisas cortou até osso de galinha ó tá aí cortei um osso de galinha com a facilidade com ela tá ela tá aqui a faca de pescoço da 556 tá da wolf 556 outra faca que eu tenho aqui que eu também ganhei do batata ele fez um sorteio lá no canal dela dele foi essa daqui ó a mamba negra do fabio da vasb aqui ó facas militares essa faca aqui também já tem review dela aqui eu fiz o vídeo dela quando eu ganhei e fiz um outro mais elaborado aí há pouco tempo pouco tempo não deve ter um ano mais ou menos tá é bem legal eu mudei a bainha dela é falei com o meu amigo Rodrigo da bainha 3 pico e ele fez essa bainha aqui de couro pra mim que eu encaixo e uso ela no tornozelo posso usar ela no tornozelo durante minhas aventuras de forma velada ou também até em meio urbano né que ela fica de forma velada ninguém sabe que eu tô usando ela no tornozelo tá e vamos lá já falei dessa daqui né que eu comprei lá é uma faquinha baratinha né já falei dela já falei da ficha da tramontina e agora eu vou falar dessa daqui que me acompanhou também durante muito tempo durante minhas aventuras quando eu estava quebrado e não tinha dinheiro para comprar uma faca boa de qualidade aqui ó essa aqui também estilo boa olha só eu gosto desse tipo de lâmina assim tá vendo essa faca é uma faca da mundial cara você que pode olhar na tua cozinha e de repente sua mulher sua mãe tem uma faca da mundial mas eu acho que não vai ser igual essa daqui ó tá vendo essa faca aqui cara é bem legal também ela tem aqui o dorso dela acho que deve ter uns 3 milímetros acho o dorso dela e cara já quebrou muito já usei muito ela para cortar bambu para cortar madeira para cortar várias coisas com ela fiz alguns dentes nela ainda tem até um restinho de um dente aqui ó bem pequenininho vocês não vão conseguir ver mas já fiz vários dentes nela alguns eu conseguia tirar os que eu não conseguia tirar eu ia no amigo aqui que é que ele é amolador então ele tirava os dentes dela e deixava ela caprichada para mim então essa faca aqui também já me ajudou muito eu tenho até um um vídeo de um de um kit de sobrevivência na bainha da faca e foi dessa faca aqui foi com essa faca aqui o vídeo também é antigo do canal mas vale a pena você ver para ter algumas ideias do que colocar no seu kit de sobrevivência da bainha da faca e por último a cereja do bolo a faca que eu mais gosto a que eu mais uso para a maioria das minhas aventuras no meio do mato que ela é bem bruta quase que um monstro olha só a minha faca booster está aqui feita pelo cuteleiro Daniel lá da cutelaria Kraken ó tá vendo lá de São Paulo essa booster aqui na realidade ela é um protótipo de uma faca que a gente tem um projeto aí de tocar para frente e construir aperfeiçoar essa faca aqui o projeto foi um pouco encostado aí devido a alguns problemas pandemia e tal e outras coisas mas o projeto não está morto ainda está ainda está sendo sonhado vamos botar assim ainda está sendo aperfeiçoado e essa daqui é a faca que eu mais gosto é a minha faca favorita hoje tá essa é a Buster a Buster 1.0 é a faca bruta que também já tem um teste leve com ela que eu já fiz e se você quer ver um outro teste mais aprofundado com essa faca aqui então deixa aqui embaixo no comentário que eu farei para você deixa eu mostrar a bainha dela também que vale a pena é uma das poucas facas que eu tenho uma bainha mais elaborada com mais funções mas essa aqui ela é mais completa tá vendo porque ela vem com os espaço aqui para botar minha pederneira vem com a bolsinha aqui que eu costumo colocar o meu kit fogo que tá aqui tá vendo tá o meu kit fogo aqui na lata e tá aí toda de couro bem resistente essa é a bainha dessa minha faca bústita e aqui tá o tamanho de couro com fiel deixa eu guardar ela aqui em breve você vai ver ela em mais aventuras tá ok então galera fala pra mim o que você achou da minha coleção de faca tenho bastante faca eu acho que não né eu acho que eu preciso comprar mais algumas o que você acha preciso comprar mais faca então deixa aqui porque faca nunca é demais eu tenho certeza que você gosta de faca e eu tenho certeza que você tem a sua coleção então qualquer coisa se você quiser mostrar alguma faca sua que você acha bem interessante vai lá no instagram posta a foto e me marca me marca lá que eu vou repostar também então vou ficando por aqui obrigado por ter ficado até o final ter assistido todas essas maravilhas aqui que eu guardo com tanto carinho meus bebês e é claro que eu uso bastante todas elas aqui eu já usei estão tudo com marca de uso já umas mais outras menos mas o importante é se você tem a sua faca tirando aquelas facas de coleção né bote pra uso vamos usar vamos testar que vale muito a pena a gente saber até onde a gente pode usar a nossa faca e lembre-se se você é só um jovem aí é uma criança então antes de manusear uma faca chama o papai chama o titio chama a mamãe chama alguém algum adulto para te ensinar a manusear direitinho uma faca beleza? vamos ter cuidado pra não se cortar porque até mesmo os experientes também se cortam e sabe uma coisa que tá faltando aqui que vai ser minha próxima aquisição é uma machadinha cara eu não tenho uma machadinha então tá faltando aqui então com certeza será minha próxima aquisição uma machadinha beleza? então vou ficando por aqui um forte abraço te vejo no próximo vídeo ou na próxima aventura ou no próximo review de algum equipamento beleza? fui! tchau 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 tchau